Olha, olha... De todos esses que eu vi, está faltando o maior, o principal deus. Você não é dono principal. Vem, você tem que ver que eu vou te explicar quem é o principal. 15 minutos. Eu vou te compartilhar a minha experiência. Eu vou te apresentar o maior Deus Porque nós acreditamos que tem o maior, o maioral, o menoral, o menorzinho E tem os deuses pontos, aqueles que são meninos, meninos Mas eu vou te falar do melhor Aí ela fica com o olho desse Aí ela quer te ouvir A terceira frase é Jesus Porque em três frases você tem que falar do seu expertise A primeira frase é o que a gente fala Ah, a primeira é Puxa, quantos deuses você deve ter aqui na paz Segunda frase Que pena, se você adorasse o Deus maior, você estaria melhor E a terceira frase Aí, terceira frase, eu vou te falar quem é o maior Vem cá que eu vou compartilhar É fácil Agora, se você falar alguma coisa dos deuses, acabou Ele tinha esses perigos Ele tinha esses perigos E todos os fãs que ele viu E a terceira coisa que nós vimos O terceiro tem que falar O que muitas pessoas vieram a crer em Jesus Nós sabemos que ver que empregar não é difícil Nós usamos o modelo do Velho Testamento de sacerdotes que falavam para o povo israelita De uma maneira muito menosprezadora De uma maneira muito menosprezadora Porque eram povos de Deus que se desvirtuaram para outros deuses Então, quando o profeta vinha, eles começavam a apontar o levo dos povos Eles tinham a missão de despertar o povo perdido É por isso que eram palavras duras Mas a nossa, nosso povo, nossa cultura não é assim Porque o nosso povo não conhece o Deus do Deus Eles por isso tinham vários ídolos E como é que eles vão entender? Nosso povo não precisou sair da terra do Egito Porque eles eram escravos Nosso povo não fez aliança direta com Deus E por que então?